Ele foi atingido sete vezes por raios ao longo de sua vida. Você vai já conhecer essa história antes de qualquer coisa. Deixa logo o teu like, não é inscrito no canal, te inscreve, mano, e ativa o sininho das notificações. Vamos para o vídeo. Roy Sulevar era um guarda florestal do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Tudo aconteceu porque ele foi tentar se proteger do mau tempo que se formara, e aí foi atingido. Apesar de alguns ferimentos leves, de ter perdido a unha do dedão do pé, Sulevar conseguiu sobreviver. A segunda vez foi no ano de 1969. Duas árvores haviam sido derrubadas por um raio na estrada, e aí ele passou entre elas. Nesse momento, ele foi atingido por outro raio que caiu no meio das árvores e o deixou inconsciente. O carro que ele dirigia quase caiu numa ribanceira. Porém, mais uma vez, nosso herói saiu quase ileso, não fosse algumas escoriações e a perda das sobrancelhas e dos cílios. A terceira vez em que ele foi atingido por um raio, Sulevar estava em casa, cuidando do jardim, quando outro bendito raio atingiu o pobre do homem, que mais uma vez, quase imbatível, teve apenas queimaduras leves. A quarta vez, ele disse que havia uma garoazinha apenas, mas de repente, Sulevar ouviu um estrondo, e puff, seus cabelos estavam em chamas. Mais uma vez, os deuses da chuva, dos raios e dos trovões falharam. No dia 7 de agosto de 1973, Sulevar estava no parque. Pelo mau tempo que se formara, ele já imaginara que poderia cair raios. Então, ele desceu do carro, correu para tentar abrigar-se e, adivine, foi atingido pela quinta vez. O cara do departamento de raios lá em cima tinha algum problema sério com esse homem. A sexta vez foi em 1976. Ele estava de boa caminhando em uma trilha quando foi atingido por um raio de novo. Como era de se esperar, o homem sobreviveu também. O ano era 1977, dia 25 de julho, e Sulevar estava aposentado. Ele estava pescando quando outro raio caiu em cima dele. Dessa vez, ele não teve a mesma sorte. Perdeu a audição e teve o peito e o estômago feridos. Aí você deve estar se perguntando, dessa vez o homem morreu, não foi? Não, mano. O homem morreu no ano de 1983 por um tiro de pistola disparado por ele mesmo. Sullivan for a acometida de uma grave depressão. Roy Sullivan está no livro dos recordes como o maior sobrevivente de relâmpagos de toda a história. E aí, você gostou deste vídeo? Deixe a tua opinião nos comentários. Muito obrigado e até o próximo relato. Valeu! Tchau, tchau.